Fala pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo para vocês dessa vez é um react diferente de tatuagens que podem ser incríveis e ao mesmo tempo pode ser bizarras né falando de tatuagens de famosas pessoas famosas e hoje em dia tatuagem tá muito em alta vários famosos fazendo muitas tatuagens graças a Deus isso vai agregando muito para gente né porque a vida de tatuador às vezes é meio complicado meu preconceito então os famosos fazendo fazendo tatuagem acaba dando uma né como é que pode dizer um levanta um pouco né a nossa carreira aqui né querendo ou não e dessa vez eu separei aqui alguns famosos para gente fazer react tô com a Lara aqui e vamos lá tá bem legal esse vídeo aí antes não se esqueça de se inscrever no canal deixa aquele like para ajudar bastante beleza e vamos lá que tá show o primeiro famoso que a gente vai mostrar para vocês é Machine Gun Kelly e aí o que você acha da tatuagem dele ó vou te falar ela é fã do Machine Gun Kelly eu também sou fã eu sou fã mais tempo que ela né eu acho mas tudo bem ela gosta também do Machine Gun Kelly e olha assim é uma misturança né é bastante coisa que ele tem aqui começando por esse suspensório tatuado nossa verdade nossa eu não tinha reparado nisso mais bizarra né eu não tinha reparado no suspensório agora que eu acho que tu nossa eu não tinha realmente Nossa que loucura verdade suspensório aqui é bizarro demais ele meteu um corvo um corvo pretão no meio parece que é uma cobertura né eu acho que é uma cobertura é não ficou legal acho legal acho que talvez fosse uma cobertura aí em cima ali do da da espadinha tá escrito Rap Devil que é um aquele dele né Ah e aqui locais only é tipo só locais ali da cidade dele né mas ficou assim da anarquia é bastante coisa ele tem vários estilos diferentes aqui né o braço dele aqui dá para ver que a tatuagem é bem antiga os números aquela sombra né aquele azul com a a estrela vermelha dá para ver que é uma tatuagem antiga que ele tem acho que a mais nova que deve ter que provavelmente pelo que eu tô vendo aqui é a do peito e a da barriga ali né só as que talvez um pouco mais nítida assim um pouco mais mais nova aqui que ele tem é uma tatuagem mais estilo antiga né amor é bem antiga uma mulher entrelaçada ali né no geométrico com certeza ele talvez fez essa mulher antes e depois tentou acrescentar ali o médico atrás dela eu gostei muito desse aqui ó que ele colocou aqui no pescoço como é que o nome átomo isso aqui eu acho legal assim ficou legal tem bastante coisa misturada eu não faria né isso aqui mas é que assim a gente vai fazer uma tatuagem ou outra e não adianta eu entendo ele vai vendo os espacinhos aí vai querendo colocar mais coisa a fez o corpo aqui e ficou um espaço na lateral que eu vou fazer fazer uns quadrado colorido ali de parece de cómics né sei lá então por trás do corvo então tipo assim ele vai encaixando coisa onde vem espaço então realmente eu entendo bem eu também sou um pouco assim agora a barriga dele ali com os tijolos não sei se ele quis fazer como se o símbolo da anarquia fosse uma pichação né no muro é pode ser mas para mim é a a parte mais feia é não aquela da barriga realmente tá tá horrível eu vi que as costas dele também na próximo vídeo que a gente for fazer talvez eu mostre aqui tem o MGK né nas costas bem grandão as costas ele é tudo fechado também é loucura muito louca tatuagem assim é bem chamativo né uma tatuagem bem chamativa destaca muito né quando ele tá sem camiseta principalmente que ele é bem claro né então você taca muito do colorido vai ok né tatuagens antigas com novas é isso aí e eu separei também aqui ó post malone as tatuagens que tem no rosto é é muita coisa bastante coisinha eu gostei bastante pode parecer meio estranho mas eu acho da hora tipo esse efeito que ele dá tipo de uma ondinha aqui na cabeça dele não sei se é para ser tipo realmente umas ondas uns respingos né eu acho que eu acho legal isso fica bem legal agora o restante eu não sou muito fã a caveira tá bonita também ali ali é tipo uma serra elétrica na bochecha dele uma serra elétrica tem uma frase ali uma escrita fica escrito ali não dá para entender muito bem não consigo ver não dá para entender muito bem aí do outro lado a gente tem ali a espadinha eu acompanhei no Instagram ele fazendo tatuagem da espadinha e aquele outro ali como é que eu me disse aqui que vai é tipo aquelas daqueles uma arma antiga né é uma arma antiga assim uma arma branca antiga né que que é tipo um chicote assim uma corrente uma bola de espinho ali né é ficou eu acho da hora essa tatuagem mas eu não faria no rosto mas acho muito legal o desenho dela tem uma mão né uma mão de armadura é uma arma a luva segurando ali ele tem o filme da playboy aqui eu não sabia tá escrito aqui é tipo mantenha-se longe mantenha-se longe perigoso aí o cara tem um martelo tem um coraçãozinho tem carta tem umas cartas é tatuagens realmente aleatórias né é um pouco de tudo talvez para ele vai ter algum significado né provavelmente para ele tem alguma eu tô vendo um símbolo atrás da orelha dele ali parece um mapa eu acho que é um mapa talvez seja um mapa da cidade de onde ele nasceu de onde ele veio não sei se é mas parece um pouco ali né vai ter um uma caveirona enorme na cabeça o cara é bruto e o cara faz cada vez que faz mais tatuagens o cara é acho que da parte da cabeça o que dói mais é ali na careca mesmo né a parte de cima é na careca assim ó com os meus clientes que eles já já viram ali que eles já que eu já tatuei o pessoal reclama muito na parte de cima da cabeça e perto da orelha perto da orelha ali o pessoal não reclama tanto assim é mais na cabeça mesmo que é dolorido é que depende muito né é a dele tem muito detalhe sombra somente aquela a mão a mão aqui né então acaba doendo um pouco com o tempo se for por exemplo uma espadinha uma escrita coisa pequenininha aí é rapidinho tu mal sente ali próximo menino Ney né aqui ó be your hero é tipo seja seu herói né é isso seja seu próprio herói seja seu próprio herói então eu acompanhei essa tatuagem também no Instagram acho que foi o Adão Rosa que fez né o tatuador lá do Nautica Tattoo que ele tatua só jogador de futebol pessoa famosa né e eu acompanhei desde a primeira vez que ele fez a frase aquele blast ali e meu ele tem ali então o Homem-Aranha o eu acho que não foi o Adão Rosa eu acho que o Adão Rosa fez ou uma ou duas os outros foi outro tatuador lá do Nautica enfim aí tem o Power Ranger que ele fez por último foi o Power Ranger ali acho que o Power Ranger é branco esse aqui se não me engano o branco é acho que o branco esse aqui então Batman em cima e o Goku ali embaixo e a frase no meio assim o que que você achou eu não sei quando ele começou a fazer tipo a primeira né mas é um estilo bem antiquado eu diria esse estilo eu acredito que ele quis fazer meio que como se estivesse rasgando a pele e aparecendo aquela imagem tipo por debaixo da pele tem maneiras hoje que ficam realistas e mais sutis né por ser preto e branco eu acho que ficou muito pesado e uma não se conecta muito com a outra dava pra se ele já tinha a ideia né talvez de fechar as costas com os heróis que estão da infância dele algo assim o tatuador sempre tem que pensar não só na que ele tá fazendo mas nas próximas que virão principalmente por ser as costas inteiras então parece que são quatro coisas separadas não tem o mesmo estilo uma é muito mais escura a outra tem um fundo diferente das outras então é a ideia é legal porém pra mim execução poderia ser muito mais bem feita é parecendo uma coisa só né uma peça inteira de costas não ali dá pra ver nitidamente que são quatro coisas parece parece um quadro de figurinha assim ó colou uma ali outra ali outra ali outra ali colou uma figurinha de uma frase no meio tipo assim é eu curti a ideia mas não tá bem executado eu acho na minha opinião principalmente assim eu sou especialista né em geek cultura pop em geral esse é uma aranha não tá legal o rosto tá bem zoado o batman também assim ele usou muito sumi ele diluiu muito preto ficou muito clarinho ficou muito clarinho os detalhes saíram tudo sabe os detalhes da maranha do batman terceiro tudo assim o realmente o que talvez acho que vai ficar melhor vai ser o último que ele fez que é do par ranger ali né dá pra ver que tem um traço mais definido uma sombra mais sólida então eu acho que talvez vai ficar um pouco melhor as outras ali não ficaram tão legais a questão da sombra ali né dos detalhes então é não tá não curti muito assim é e também assim a pessoa que fez tatuagem no meu quatro tatuador que fez provavelmente ele não conhece muito da cultura pop né geek Power Rangers Marvel essas coisas anime então não tá muito legal o rosto do Goku não tá legal o rosto do batman do Homem-Aranha sabe sabe do Power Ranger o fundo se mistura com o personagem não tá tendo um destaque né com o personagem então ficou bem confuso tá bem a letra do meio tá bem torta se você for ver o E do Hero e o E do B tá completamente diferente os dois Es ficou bem são coisas que não são difíceis de deixar bem feito né então assim é a ideia ficou ótima mas não ficou bem executado é desculpa mas é a minha opinião né então cada um vai ter a sua opinião tem gente vai adorar né tem gente que adora esse tipo de tatuagem não ficou legal realmente a ideia tá legal só que dá para ser um pouco mais bem feito alguns detalhes principalmente pelo dinheiro que ele tem para investir né então e por último Adam Levine Adam Levine o vocalista de Marron 5 ele tem muita tatuagem Old School ele é fã de Old School é tem uma outra imagem dele que tem as costas fechadas em Old School então ele realmente é fã então temos aí que dá para ver que é bem diversificada a tatuagem dele mas é legal eu gostei porque é como se fosse um estilo só sabe então acaba combinando o braço dele que tá meio diferente tem um tipo mais oriental no braço ali pelo que dá para ver né tem algumas coisas que realmente não são Old School ali né aquele olho ali em cima com aquelas nuvens tá um pouco diferente mas na parte geral ali do peito da barriga eu gostei tá bem legal assim o encaixe da tatuagem a águia eu gostei bastante aquela mão segurando a flor tá bem legal a borboleta ali do lado o leão também ali ficou bem legal o contorno que ele fez no umbigo ali né com o leão que que você achou não achei legal também eu acho eu não sou fã de Old School né não é o meu estilo favorito mas quando é bem feito né não daí independente do gosto a gente realmente reconhece quando tá legal e eu se não me engano acho que o Whindersson deve ter meio que copiado ele ali né no no sentido do California que acho que ele tatuou Piauí né foi bem parecida ali a ideia acredito que ele se inspirou não era mas no geral tá legal não dá para ver muito bem detalhe do braço mas tá bem pigmentado né tá bem feito ali a linha né a sombra ali é a mesma coisa é o braço dele provavelmente a tatuagem do braço um pouco mais antiga pelo que dá para ver ali as tatuagens da barriga ali são um pouco mais novas mas pode ver que a tatuagem Old School ela costuma cicatrizar um pouco melhor que as outras ali justamente por causa do estilo dela que é uma sombra um pouco mais sólida um traço mais grosso então acaba com o tempo a cicatrização fica melhor do que por exemplo um realismo sombreado isso depende muito do tatuador da pessoa também claro mas no geral a Old School acaba cicatrizando um pouco melhor com o tempo assim né dura um pouco mais digamos a qualidade da tatuagem né mas ficou legal gostei bastante show de bola é isso aí pessoal esse foi um pouco então da tatuagem dos famosos né mais um quadro que vou trazer aqui para vocês a próxima a gente comentou do Whindersson Nunes quem sabe a gente traz as tatuagens dele também aqui para mostrar para vocês comentem outros famosos que vocês querem que a gente reaja as tatuagens e aí no próximo vídeo a gente vai a gente vai pegar ali mais alguns famosos que vocês quiserem a gente faz o react ali explica um pouco das tatuagens quem sabe né e é isso aí obrigado por assistir mais um vídeo não se esqueça de se inscrever no canal tá deixe aquele like para ajudar bastante e até os próximos vídeos e aí